Eu já estou aqui dois meses com o Redmi 12C. E olha, tem alguns pontos que são bacanas, tem outros que eu preciso mencionar pra você, então vamos pro vídeo. Esse aparelho tá sendo muito vendido e tem os seus pontos com razão, só que muitos acabam não sabendo de alguns detalhes. E nesse tempo de uso eu consegui aqui perceber mais ainda e eu quero passar um pouco dessas informações pra você. Uma das coisas que é bacana aqui nesse aparelho é o fato do tamanho dessa sua tela. É difícil a gente encontrar no mercado, pelo preço ao qual a gente consegue adquirir o Redmi 12C, aparelhos que tenham uma tela de 6.71 polegadas. Isso realmente é um tamanho grande que muitos modelos até mesmo de 2, 3 mil reais não conseguem fornecer isso pra gente. Claro que tamanho de tela é algo também pessoal, cada um tem que definir se gosta de tela grande ou não. Só que você tem que levar um ponto em consideração. Essa tela aqui é uma tela HD+, e não uma tela Full HD+. Vou entrar aqui na AnTuTu para você ver também a velocidade dessa tela. E essa é uma tela de 60 Hz, o que também é compreensível porque vai ser difícil encontrar no mercado aparelhos com uma velocidade maior do que essa na mesma faixa de preço. Agora um dos pontos pra você ficar atento são as suas câmeras. Nós temos aqui na parte traseira até um destaque, uma câmera de 50 megapixels. Isso é algo legal, mas de megapixel como o nome é tudo, você tem que levar em consideração que a qualidade não é lá essas coisas. Você consegue sim tirar fotos equilibradas, compreensíveis nessa faixa de preço, mas se o seu foco for, por exemplo, rede social, aí o Redmi 12C talvez te deixe um pouco a desejar. Principalmente, ó, tirando foto aqui com a câmera frontal. Já que ela só tem 5 megapixel, faz um trabalho bem simplório, e se o seu foco for esse, aí já não te recomendo tanto. Seria mais interessante você ver outras opções que eu trago aqui no canal. O preço é um pouquinho maior, mas você vai ter uma qualidade superior também. Eu tenho até aqui um deles que eu posso te indicar, o investimento vai ser um pouquinho maior, mas a qualidade já vai ser melhor também, que é o Redmi Note 12 4G. Você vai ter muito mais funcionalidades, uma ficha técnica mais completa, você terá aqui uma tela com melhor qualidade, velocidade, e as câmeras também serão superiores ao que nós temos no Redmi 12C. Um outro ponto que eu te recomendo, aqui vai uma recomendação, você que tem que decidir aí se vale mais a pena para você ou não, que é a questão do armazenamento. Você vai ver que no mercado tem a versão de 64 e de 128. Só que se eu fosse te indicar, eu falaria para você pegar apenas a versão de 128 GB, que é a mesma a qual eu tenho nesse aparelho. E por que disso? Porque hoje em dia está complicado você ficar com um aparelho que tem apenas 64 GB. Se você baixar vídeo, foto, rapidinho, o aparelho fica cheio, o jogo, então nem se fala. Então 128 GB hoje é um mínimo. Para jogos, já que estamos falando de espaço para jogos, vou entrar aqui na AnTuTu novamente, ele traz até uma pontuação legal. Nós temos aqui 219.637 pontos. Essa pontuação ela se dá devido ao seu processador. Nós temos aqui como processador o Helio G85. Um processador interessante nessa faixa de preço, que faz um trabalho bacaninha aqui no canal. Eu já trouxe vídeo de teste de jogos, então se você quiser maiores detalhes é só dar uma olhadinha depois. E ele está trabalhando com o Android 12 de fábrica. Estamos com a MIUI 13, mas o Android é o Android 12. Nem posso te garantir se ele terá uma atualização ou não, porque eu já estou aqui com o aparelho e até o momento não chegou. Então não posso isso te confirmar. Agora, um dos pontos que esse é um dos principais, que muitos precisam ficar de olho se isso for te incomodar, que é a questão do tipo de porta de carregamento que nós temos aqui. É uma porta micro USB. Nós não estamos falando aqui de um aparelho com entrada tipo C, que é o mais comum agora no mercado. A bateria, beleza. O tamanho é de 5.000 mAh. Mas por ele ser micro USB, muitos podem ficar, hum, não é tão legal, até porque realmente é algo mais antigo. É até um pouco curioso porque a Xiaomi fez isso, porque o seu antecessor, que era o Redmi 10C, ele vem com o tipo C de porta de carregamento. O Redmi 12C, eles acabaram não fazendo isso. Não sei o motivo disso. Talvez seja para abaratear o preço, eu não sei. O que eu sei é, demora bastante para carregar. Eu, com 5%, demoro mais de duas horas para ver esse aparelho carregar 100%. Se você é daqueles que compra um aparelho e sempre carrega só à noite, na hora de dormir, coisas assim, você não vai se incomodar, de boa. Mas se você quiser um carregamento rápido, aí você já não vai conseguir ter aqui no Redmi 12C, não. E ele é um aparelho 4G. Se você quer um 5G, não vai ser ele também que vai te atender. E a memória é outro ponto que você precisa ficar de olho. Aqui nós temos a possibilidade de comprar com 3GB de RAM ou 4GB de RAM. Mas temos aqui uma funcionalidade legal, que é a extensão de memória. Então, se você comprar a versão de 4, que é a que eu mais te recomendo, você consegue deixar, ao invés de 4, com um total de 7, já que dá para colocar mais 3 aqui pelo aparelho com essa função de extensão de memória. Aqui no canal tem várias dicas, truques e funções também no Redmi 12C. Se quiser aprender como utilizar esse aparelho, dá uma olhadinha aqui. Então já se inscreve no canal para não perder também as novidades que eu venho trazendo aqui. Ele não vem com infravermelho. É comum a gente ver nos aparelhos da Xiaomi o infravermelho presente, mas não está nesse daqui. E a sua impressão digital, como você talvez já tenha reparado, ela vem nesta parte aqui de trás. Nós temos a impressão digital nessa bolinha. Então, se eu bloquear aqui o aparelho e colocar o meu dedo bem aqui, ele vai acender. Bloqueando, colocando o meu dedo, ele acende. Se quiser aprender como adicionar também, veja o vídeo de dicas e funções. Nós temos aqui um som mono. É um som básico, não é ruim, mas também não acho que vai ter uma excelente qualidade. Não há presença de NFC aqui neste modelo também. E o design é algo que cada um precisa identificar se gosta ou não. Eu particularmente curto esse design aqui do Redmi 12C. Ele tem essa texturinha que quando a gente passa aqui o dedo consegue realmente sentir e acaba facilitando para que ele não fique tão suscetível nem a marcas de dedo, como também a arranhões. Essa texturinha acaba ajudando que não fique tão perceptível, pelo menos até o momento em que eu estou com ele nesses dois meses. Embora eu tenha bastante cuidado, não tenho nenhum arranhão nele. Nesses dois meses, um dos pontos que realmente mais me deixa chateado é essa questão da porta de carregamento ser esse formato micro USB. As câmeras, eu já imaginava que não teria uma qualidade excelente, já que estamos falando de um aparelho relativamente básico. Mas que consegue sim atender para quem tem um aparelho barato, para atender no seu dia a dia, rede social, WhatsApp, fazer ligações, coisas desse gênero, dá para atender de boa. E se quiser jogar, é possível também, como eu já mostrei aqui no canal, mas com uma certa limitação. Lembrando que tem links na descrição separadinho para você adquirir ele. Se quiser também, que acaba sendo uma opção até melhor, é o Redmi 10C. Às vezes o preço é um pouquinho mais acima, mas acaba no comparativo sendo o melhor. E se quiser o melhor ainda, aí você pega o bichão aqui, que é o Redmi Note 2, que o preço não é tão diferente, mas no comparativo a diferença é bem grande. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.